Até quantos pés dá para sair em casal? Aí fica meio compreendido aí, meio que a ideia acho que dos 100 marinheiros, né? Porque é óbvio que se for um casal com uma equipe de marinheiros, uma 70 pés até pode ser pequeno para quem pode ter uma equipe de marinheiros e sair no casal. Concorda? Agora aqui acho que fica mesmo uma questão mais para quem vai sair em casal, sem o marinheiro. Por quê? Tem, é óbvio, dificuldades em você cuidar de um barco, né? Desamarrar, atracar, ancorar, botar defensa, passar cabo para o barco do lado, você vai encontrar alguém, tudo bem, em dia dos namorados não é encontrar alguém, mas em geral você tem atividades, volta para a marinha, tem que amarrar, vai no posto abastecer, tem algum trabalho. Então, quando você está só em duas pessoas, e geralmente, né, infelizmente, a gente vai até ouvir o caso da Michelle e do Walter, que ela tinha barco por família antes dele, né? Mas em geral, geralmente o homem é o que tem ali, vem com a paixão náutica, tomara que um dia essa realidade mude, mas ainda não é, e aí a mulher fica sendo a ajudante, né? Joga cabo, toma defensa, pega um cabo. Então, nesse sentido, quanto mais o barco cresce, mais trabalho vai ter o ajudante. Porque quem está comandando... O ajudante sempre se ferra. É, porque numa 70 pés, o espaço do comandante e o trabalho do comandante é exatamente o mesmo de uma 30 pés, certo? Certo. Ele está sentado numa cadeirinha, ele tem um timãozinho no volante na frente dele, tem dois manetes. Só na boa vida ali? Ou uma 70 pés, por exemplo, tem muita diferença em tamanho de uma defensa, em tamanho do cabo, em uma amarração, se você precisar segurar um barco no braço, se você precisar puxar um cabo no braço, é bem, bem, bem diferente, né? Então, assim, a gente foi no limite de 70 aí, até porque nós fomos ver uma 70 um tempo atrás e entendemos que era viável para a gente ter uma 70 pés. Lembra que a gente foi nela? A gente falou assim, dá para a gente sair sozinho? Não, não. Eu não estou vendo essa cara, mas adianta você não ver essa cara. Não, não dá para fazer, né? Mas o ajudante, no caso você e eu, eu vou me lascar, né? Olha, a gente saiu das 70 pés que a gente foi ver, entendendo que ela tinha baltruster e stern thruster. E a nossa só tinha baltruster. Vimos que ela tinha o terceiro comando ali atrás. É, até então para você está ótimo. Que facilita muito para o comandante ajudar em pegar um cabo, alguma coisa. Então, quando nós saímos das 70, nós entendemos, pô, dá para ter. Ah, é legal ter, é fácil ter. Não, é difícil ter, vai dar muito mais trabalho, mas impossível não é. Agora, eu acho que aqui ficou muito mais claro que as pessoas realmente estão ali até os 45 pés, né? Porque de, nós temos 89% das pessoas responderam que o tamanho, o tamanho ideal é até 45 pés. Eu acho que também... 51% ali no... Eu acho que também... Até 30 pés, 51%, até 45 pés, 30%. Eu acho que também, quanto maior o barco, ele vai ficando muito mais complexo, né? Às vezes a pessoa não quer, ela simplesmente não quer manjar tudo do barco. Ela não quer entender tudo. Às vezes a pessoa, pô, só tem o final de semana para sair com o barco. A pessoa não quer ir para a casa de máquina, ele quer curtir realmente o barco. E tem a questão da bebida alcoólica também, né? No nosso caso, a gente não bebe. Mas e o casal que bebe um vinho? Tudo bem, mas aí o cara não vai ter que flotar nem uma 30, nem uma 60, né? Ah, sim, 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 com certeza. Se ele fizer, já está errado em qualquer tamanho. É que numa 30 você... Acho que até é mais difícil de levar marinheiro. Acho que é mais fácil da pessoa se controlar. Num barco grande, como é mais fácil levar um marinheiro, tipo, até por espaço, o pessoal acaba optando, né? É, porque na verdade a nossa enquete não estava ali... Esses detalhes, né? Exatamente sem marinheiro, né? A gente que acabou imaginando que o pessoal ia pensar no fato de ser marinheiro até pela quantidade de votos para barcos menores, né? Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.